Oi pessoal, tudo bem? Gente, como vocês viram aí pelo título, o vídeo de hoje vai ser um dia de princesa aqui em casa. Vou fazer um spa day e gravar tudinho pra vocês. Eu estou com a mesma roupa do vídeo anterior, porque ainda aqui pra mim é o mesmo dia. Eu acabei de terminar a faxina aqui em casa, gente, então eu tô só o bagaço, só o pó da rabiola. E vocês sabem também que aqui no meu canal os vídeos são mais de rotina, de dona de casa, mas eu quis trazer esse vídeo um pouquinho diferente pra vocês, tá bom? E lembrar também que a gente é dona de casa sim, a gente tem que arrumar as coisas, mas também a gente tem que se cuidar também, né, em primeiro lugar. Então é isso, gente, já vou começar tomando um banho, vou hidratar meu cabelo, vou lavar meu rosto, depois eu vou fazer minha unha se der tempo ainda, e quero fazer uma maquiagem também bem legal, quero fazer um videozinho bem completo, tá bom? Então bora aí acompanhar. Se você gosta desse tipo de vídeo, já deixa o seu like, tá bom? E vamos lá. Tcharam! Gente, olhei aqui no banheiro já, coloquei aqui a perto de cima do biquíni, e vou mostrar pra vocês alguns cuidados que eu faço. Isso que eu vou fazer agora, gente, não é do dia, tá? Igual, eu vou hidratar o cabelo, eu faço uma vez por semana, vou lavar o rosto com essa esponjinha aqui, ó. Eu também não faço sempre, porque meu rosto tá muito sensível, porque, pra quem não sabe, eu tô tomando rotina. Mas eu vou mostrar pra vocês, então, o que eu faço em dias de espadinha, tá bom? Em dias especiais. É, então vamos lá. Mas tomar banho eu tomo todo dia, tá? Vou ligar aqui o chuveiro. Oi, gente! Vou começar esse vídeo aqui narrando pra vocês, tá bom? Fazia tempo que eu não fazia vídeo assim, de narração, né, por cima do vídeo. E é isso aí, ó. Já comecei entrando debaixo da água, é claro, né, pra eu tomar banho, tem que entrar debaixo do chuveiro. Tô usando esse shampoo da Pantene. Ele é muito, muito bom. E eu não vejo muita necessidade de passar duas vezes no cabelo, né, eu passo só uma. Só quando meu cabelo tá mais sujo, que eu passo duas, mas é muito difícil. A maioria das vezes eu passo uma só. Tô conferindo ali que o pernilão me mordeu. E depois, gente, eu enxago o cabelo normalmente. Faço uma ascareta aí, porque eu morro de medo do shampoo entrar dentro do meu olho. Inclusive, eu tenho medo de até afogar, gente, no chuveiro. Daí eu tô muito cuidada. Eu acho que aí nessa hora já entrou o shampoo no olho. Daí vai ficar até vermelho depois, vocês vão ver. Mas é isso, gente. Termino de lavar normal, normal. Já lavei o cabelo com o shampoo. Agora eu vou entregar o corpo e depois eu volto aqui... E depois eu volto aqui pra hidratar o cabelo, tá bom? Já que eu volto. Gente, agora eu desliguei o cabelo. Desliguei o chuveiro. E vou começar a hidratar meu cabelo. Eu faço assim, ó. Eu tiro bastante o excesso de água. Bastante mesmo. O ideal é você pegar a toalha, né, e fazer assim, ó. Apertar pra tirar a água. Só que nem se eu fazer isso na minha toalha, minha toalha fica molhada. E eu não gosto de toalha molhada. Então, vou fazer com a mão mesmo. E eu lavei o cabelo uma vez só, tá, gente? Com o shampoo. E ele já ficou bem duro. Bem duro mesmo. E vou usar essa máscara de hidratação. Da marca Triscle. Intense Reparação Profissional. Cabelos unificados, quimicamente tratados e naturalmente fragilizados. É tudo meu. E ele promete 10 coisas aqui, ó. Essas 10 coisas, gente. E agora eu vou usar no meu cabelo. Claro, né? Se tiver bastante o excesso, gente, eu pego a máscara com a mão mesmo. Não tem paciência de pegar com outra coisa. E eu pego, ó. Primeiro eu coloco tudo aqui no cabelo. Não passa na raiz, tá, gente? O ideal é não passar na raiz. Daí, depois que eu passei tudo, eu faço assim, ó. Opa. Vou fazendo mecha por mecha e vou fazendo esse enrovoamento. Acho que chama isso. Enrovar o cabelo, né? Acho que é isso mesmo. Gente, depois que eu fiz isso, olha aqui. Quanto cabelo que saiu na minha mão. Mas sério, é muito cabelo mesmo. Na verdade, eu acho muito cabelo, né? Mas já caiu mais, teve época da minha vida, que já teve que, que eu tive, que, que, que caiu mais cabelo do que isso. Ó. Olha o tanto, gente. Eu deixo aqui na beirinha do vaso, depois eu coloco no lixo. Depois que eu fiz isso no cabelo, eu vou deixar mais ou menos uns 10 minutos, 5 minutos, depende, do dia. Se o dia estiver muito frio, eu não consigo ficar com o tempo fora da água, então eu deixo menos. Mas hoje, como tá calorzinho, eu vou deixar uns 10 minutos. E vou colocar essa touca térmica, que você não precisa colocar, tá? Eu, na verdade, nunca usei. Vocês sabem que eu sempre usei essa colinha de mercado. Mas tinha pra vender na loja de R$1,00. Eu falei, R$1,00? Dá uma aí. Deve ter comprado duas, né? Mas eu comprei só uma. Aí, ó. Deixei aqui a touca térmica. E agora, eu vou lavar o meu rosto. E vou mostrar pra vocês o sabonetezinho que eu uso, tá? Olha, gente. O rosto precisa estar molhado, né? O meu já tá molhado. E eu vou usar esse shampoo. Eu falei sabonete, mas na verdade, shampoo Johnson's. Que é indicado pra pele bem sensível, assim como a minha, né? E aí, eu vou usar essa esponjinha elétrica pra lavar o rosto. Podia ser da fora. Podia, podia. Mas não é. Aquela mais baratinha mesmo. Paguei R$25,00. E aí, tem essa parte aqui. Ela tem as cerdas bem pequenininhas. E aqui, as cerdas um pouquinho maiores. E aqui, o botão de liga. Aqui, diminui a intensidade. E aqui, aumenta. Aí, eu vou desligar aqui. Vou colocar um pouquinho de sabonete aqui. Mas bem pouquinho mesmo, gente. Porque faz bastante espuma. Ó, coloquei esse tanto. Agora, eu vou ligar. E vou passar aqui pelo rosto. Agora, eu vou lavar a cara. E vou lavar isso aqui. Ai, que fofinho, gente. E vou lavar a esponjinha também. Pode molhar, gente. Que ela é a prova da água. E agora, eu já vou tirar esse aqui do cabelo, tá bom? Porque o meu dedo vai precisar uns 6 minutos já. E eu não quero ficar muito tempo com isso, não. Gente, eu precisei interromper aqui rapidinho, só pra falar pra vocês. Olha o tamanho do meu braço. Gente do céu, meu músculo tá muito grande. Eu acho que é só de varrer a casa, viu? Porque exercício mesmo eu não faço, não. Tô musculosa, gente, de tanto varrer e passar pano, né? Eu acho. E aí, ó, tô tirando toda a hidratação do cabelo, né? Como vocês podem ver, eu sofro um pouquinho com esse negócio de shampoo e creme no olho, gente. Que vocês não fazem ideia. Toda vez eu saio do banho com o olho super, super vermelho. E sei lá o que eu tô fazendo. Ah, tirando o cabelo da mão. Agora, gente, que eu já tirei a máscara, eu vou passar o condicionador. Eu mesmo esquema, eu tiro bastante. Olha o meu olho. Eu tiro bastante aqui a humildade do meu cabelo, mas bastante mesmo. Aí, eu tô usando esse condicionador aqui, a da Pantene, que é 3 minutos milagrosos. E eu uso ele e eu ponho bem pouquinho, porque meu cabelo é curtinho, né? E aí, eu vou te deixar agir por 3 minutos também no cabelo. Ele foi como se fosse uma máscara, gente. Eu acho que não sei, mas muito, muito, muito bom mesmo. E vou falar um assunto nada a ver agora. Não, nada a ver não. Tem a ver assim. Quando eu seco meu cabelo, gente, fica cheio de caçinha branca na minha cabeça. Porque eu fiz progressiva, aí acontece isso. Porque meu couro cabeludo é muito sensível. Aí, sai caçinha branca. Parece palha. Palha não. É, continuo. Caspa. Só que não é caspa, tá? É casquinha branca de progressiva. Ó, passei bastante. Vou deixar agir 3 minutos e vou enxapar. Gente, vou aproveitar também, que eu tô mandando banho, né? Que eu vou raspar o sovaco aqui, ó. Já não tem muito pelo não, mas custa nada, né? Ai! Vou raspar aqui. E, gente, olha aqui. Obrigado, meu amor, Deus. E eu não posso depilar, gente. Porque minha pele tá frisinha demais. E a médica falou assim, não pode depilar durante o tratamento. Só o gilete. Que intimidade, não. Gente, já saí do banho, coloquei um vestidinho aqui bem fresquinho mesmo de ficar em casa. Escovei os dentes, porque é muito importante escovar os dentes. E agora, eu vou arrumar o cabelo, né? Que é a primeira parte desse spa day. Ou também pode dizer, não se arrume comigo, né? Porque eu vou me arrumar também. Além de ter os cuidados, né? Com o cabelo. E também vou... Vou me arrumar depois. Vou fazer uma make bem bonitinha e tal. E, gente, ó. Eu queria passar... Sabe aquelas máscaras que as meninas passam de fazer esses vídeos? Mas eu não posso passar. Porque minha pele... Você já tá cansado de saber. E a minha unha eu vou deixar pra fazer no final desse vídeo, né? Depois, a última coisa vai ser a unha. Porque se eu fizer a unha agora, vai sujar tudo. Vai borrar tudo. Vou passar esse finalizador termoativado de brilho e proteção da marca Anetum. Essa aqui, ó. A última vez que eu fui no salão, que eu... Antes de fazer a progressiva, quando eu fui pintar o cabelo... Lembra? Ele tava rosa. Quando eu fui pintar o cabelo dessa cor aqui, a cabeleireira Carla me deu esse aqui. E é muito bom passar depois do banho. Depois que você lava o cabelo. Bem pouquinho mesmo, pra não emprestar o cabelo, gente. Passa bem pouquinho assim, ó. Eu passo mais no comprimento, né? Pense o que sobra, eu passo pouquinho aqui em cima pra pegar na minha franja. E depois eu vou usar esse termo... Termo... Termo aqui mesmo? Esqueci. Proteção térmica. Esse negócio aqui de proteger o cabelo do calor das coisas. Eu passo aqui, ó. E isso é muito importante, gente. Porque eu uso muito secador. E se eu não usar esse aqui, meu cabelo fica arregaçado. Prontinho. Agora eu vou secar ele. Vou deixar passando bem rapidinho aqui pra vocês. Pra não... Pra não passar muito... Ai, gente, esqueci. Pronto, gente. Já segui o cabelo. Não seguei tudo aqui atrás, ó. Tá molhado ainda. Vou passar desodorante pra não ficar... Cheirinho ruim, né? Eu uso esse aqui da Ricksona, gente. Que é sem perfume. E eu me enjoo muito com o cheiro de desodorante. Ainda mais quando a gente passa e fica o dia inteiro. Então, eu não gosto muito de cheiro. Eu prefiro esse aqui. Então, eu sempre uso ele. Sempre mesmo. Eu nunca mudo, gente. É muito difícil. Só se eu for no mercado, numa urgência, comprar e não tiver. Aí eu uso... Eu gosto muito de usar esse aqui. É... Não sei se tá com barulho de vento aí pra vocês. Eu acho que deve estar. Por causa de dar uma aberta. Vou fechá-la aqui. Pera aí. Prontinho, né? Já passei desodorante. Agora eu vou passar uma máscara de cílios aqui nos meus cílios. Olha essa cabelinha aqui. Nos meus cílios. Eu não vou passar base. Porque... Vocês já sabem... Ai, que susto. Achei que tava sem dente. É... Eu uso essa aqui, ó. Da Boca Rosa. Meu volumão, gente. Ela é muito boa. No começo, eu não gostava muito dela. Mas eu acho que é por causa de ser nova, né? Todo rímel novo é um pouco ruim. Aí eu vou... Agora eu amo ele, nossa, paixão Apesar de não saber passar muito bem Mas ele dá um efeito de cílios enorme, gente Olha que bonito que fica Prontinho, já passei Borrei um pouco, mas depois eu limpo E agora eu vou passar Vou passar alguma coisa aqui no meu rosto Só pra dar um ar mais de saúde, né Apesar de quando eu seco o cabelo Minha mochete fica rosa já Eu nem sei se vai precisar passar blush Deixa eu mostrar pra vocês as maquiagens que eu tenho Olha, gente, eu vou avisando que eu não tenho muita coisa E tá um pouquinho sujo, né, de bagunça Depois eu vou arrumar Mas, ó, eu tenho primer Tenho essa paletinha aqui Que veio no meu glam box E eu quase nunca usei, olha isso Tô novinha ainda Tenho essa outra paleta aqui Que eu ganhei da Camila Amaral Vou mostrar pra vocês Olha, que linda Essa E várias outras coisinhas aqui Ah, esse aqui é Porta cílios Tenho negócio de unicórnio Lágrima de unicórnio Tenho... Como chama? É... Ai, gente do céu Tem que ver um negócio Pra eu parar de esquecer as coisas Iluminador Nossa, como que eu esqueço Senhor E... Falando no iluminador Eu vou passar esse aqui, ó Vou fazer o iluminador O contorno E o blush Mas eu não vou Passar a base E eu vou passar também Passar... É, passar, né Deixa eu ver o lip tint Mas eu não sei se tá aqui Porque eu esqueci todos os meus batons Na casa do meu pai Tá aqui Então vamos lá Primeiro eu vou passar um... Fazer um contorno Deixa eu souber ainda Como faz, né, gente Faz tempo que eu não faço maquiagem Fazer sem base é ruim, caramba Agora eu vou passar um iluminador Com o dedo mesmo Ai, gente, quanto Dá pra ver que eu não sou muito boa E passar maquiagem, né Amor, compra lá um pão pra nós Esse lip tint aqui, gente Foi o que fiz Só que tá com gosto de esmalte Tá bom, gente Vou fazer uma coisa bem básica mesmo Só pra dar um ar, assim, né De saúde Porque eu não vou sair Não vou fazer nada Então eu vou ficar em casa Aí eu não vou fazer muita coisa, não Mas agora eu vou pegar o secador Aproveitar que o meu cabelo Tá quase secando Vou modelar ele aqui As pontas dele Vou virar Que eu acho que fica mais bonitinho Gente, ó Cabelo finalizado Tudo arrumadinho A make, como eu falei pra vocês, gente Eu não posso ficar usando muita base Então eu só fiz isso aqui mesmo Agora eu vou trocar de roupa Vou colocar uma roupa Que eu nunca usei Uma roupa nova Ela é bem diferente Eu não tenho nenhum tipo de roupa Dessa parecida Então pra ficar mais legal aqui no vídeo Vou usar ela aqui E mostrar pra vocês Pra fazer de conta que eu vou sair Tá bom? Eu não vou sair pra lugar nenhum Mas pra fazer de conta que eu vou sair Em algum lugar Vou numa festa Num aniversário Alguma coisa assim Então daqui a pouco eu volto Com a roupa, tá? Ah, e eu vou colocar também Os acessórios, né? Um brinquinho, um colar E já volto aqui Gente, acabei de colocar a roupa Inclusive eu tenho uma foto no Instagram Com essa Com esse cropped aqui Só que eu estava sem a parte de baixo Do conjunto da roupa Então agora eu vou mostrar pra vocês Pera aí Tcharam! Gente, olha que lindo É uma saia Deixa eu aumentar aqui Ele é uma saia E esse top aqui Esse conjuntinho Eu achei ele muito lindo Uma gracinha Ele tem elástico aqui do lado Assim E aqui você amarra Do jeitinho que você quiser Aqui em cima também tem elástico Então fica super certinho Eu tenho falta de peito, gente Meu peito é muito pequeno Então... Mas ficou bom Achei Gostei também, ó É assim E aí quando for pra praia Alguma coisa Eu vou tirar foto com ele Não vou tirar... Tipo assim Não sei se eu vou usar ele muito, gente Fica uma roupa bem diferente, né? Mas em falar em usar muito Eu vou falar pro Diogo Tirar uma foto minha com ele lá fora Já que eu volto Fui procurar o Diogo Ele não tá aqui Tô chamando, chamando ele Não sei onde ele tá E tô triste Que já tá escurecendo Nem vi a hora passar hoje E... Vai ficar um pouco Como fala? Escuro, né? Se eu tirar foto Não escuro, óbvio Ah, mãe Tava te procurando Tá lá fora E eu gritando Tô igual uma louca E... Então, gente A roupa que eu coloquei Foi essa Vou mostrar ali no espelho Que eu acho que fica melhor Pra ver Pera aí Ficou assim, gente Ó Tô descalça Mas fica bem bonitinho Com uma sandalinha, né? E... Inclusive Eu achei muito legal essa saia Porque eu sou bem baixinha, gente Daí essa saia Não precisou mexer em nada, ó O comprimento dela Já é bem certinho Do tamanho que tem que ser Agora eu vou tirar Esse esmalte aqui Da minha unha E vou passar Outro esmalte Mas Como eu não vou sair Eu já falei pra vocês Essa roupa aqui Eu coloquei mais Pra fingimento Eu vou tirar ela Porque Deus me livre, né, gente? Sujar de esmalte Uma roupa que eu nem usei ainda E nem paguei ainda Então eu vou tirar ela Voltar ao vestidinho Que eu tava de cá em casa E aí eu vou pintar minha unha Vamos ver como vai ficar Gente, ó Minha unha Como eu falei pra vocês Ela tá assim Já tá saindo esmalte Esse aqui, na verdade Quando eu fiz lá na manicure Na minha amiga Janielle Não era essa aqui Era outro tipo de adesivo Outro tipo de esmalte Só que eu comia Arranquei assim, ó Pra não comer a unha Eu comia o esmalte Não engoli, né? Arranquei Aí eu tive que fazer outro Mas agora o outro já tá saindo Tá muito saindo Então eu já vou Tirar tudo mesmo E vou pintar de novo E tô muito feliz, gente Porque eu parei de comer a unha Minha unha tá crescendo bastante Ela tá um pouco fraca, né? Porque... Comi a unha por muito tempo Então ela fica um pouquinho fraca mesmo Mas eu vou tirar o esmalte E mostrar pra vocês Olha aqui o tamanho Gigante Pra mim é gigante Porque eu sempre tive Uminho curtinho Olha isso Meu Deus Vou tirar tudo aqui então E depois eu mostro pra vocês Que cor que eu vou passar Que nem eu sei ainda Vou fazer uma enquete lá no Instagram Pra vocês me ajudarem Sempre faço isso Gente, ó Já passei base Na minha unha Cadê a base? Aqui Ah, não reparem Esse óleo de coco não, tá, gente? Eu tava aqui só pra Apoiar meu celular Ó, passei essa base aqui Que eu comprei aonde? Quem adivinha? Na loja de um real Não, acertaram Isso aqui E... Olha isso, gente O tamanho que ela tá Deixa eu mostrar Da outra mão pra vocês Olha aqui Super grande E eu vou passar Eu decidi passar Esse nude aqui, ó Da marca Dot Se chama Anabella E ele é um pouquinho grosso Não sei se é porque Ele realmente é assim Ou porque tá um pouquinho Mais velho Mas aí eu vou Passar uma camada só Pra não correr o risco De ficar É... Demorar muito pra secar Daí eu vou filmar pra vocês Eu vou ver se eu consigo Poiar o celular aqui Gente, terminei Ficou assim, ó Nossa, eu achei muito Muito, muito linda Essa cor Parecia que era meio rosa, né Mas na mão assim, ó Parece meio marrom Ó, da outra mão Ficou assim Passei uma camada só Não tiro cutícula, gente Aqui em casa Porque eu não tenho Alicatinho Eu tiro só lá na... Quando eu vou fazer Unha na manicure, né E como eu vou poucas vezes Então eu acabo tirando Cutícula poucas vezes E assim Minha cutícula quase não quer Não cresce Porque quando a gente mais Mais tira Mais ela cresce, né Então como eu tiro pouquinho Ela... Ó, nem tem Tá vendo? Bem pouquinho mesmo Ficou assim, gente O que vocês acharam? Eu amei Gente, então foi esse o vídeo de hoje Espero muito mesmo Que vocês tenham gostado Tá bom? De acompanhar aí Um pouquinho do meu cuidado Com o meu cabelo Com as minhas unhas E é isso Espero que vocês façam aí também Na casa de vocês Muito legal, gente Tirar um dia Só pra fazer isso Cuidar da gente E não se esqueça De deixar o like Aqui embaixo, tá bom? Se inscrever no canal É isso Super beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau